Uma reforma que ainda não terminou, um canil sem as devidas medidas para uma boa manutenção, uma junção de animais domésticos com animais silvestres. O Parque Municipal e o Canil Municipal estão sendo motivos de reuniões e discussões sobre alguns problemas que envolvem estes lugares. Alfenas, assim como diversas cidades do Brasil, passa por um grave problema social, o abandono de animais nas ruas. Por se tratar de uma cidade universitária, este problema é ainda mais agravante. Por isso, a manutenção de um canil municipal é algo imprescindível e Alfenas possui o seu, mas sua manutenção está sendo motivo de alguns desconfortos. Os animais são separados entre machos, fêmeas e filhotes e acontecia a cada 15 dias o óbito de um filhote. O detento responsável pelo canil resolveu trazer da cadeia os alimentos que sobravam a fim de nutrir os animais. A Prefeitura Municipal de Alfenas tem tratado com descaso do canil municipal e do Parque Municipal da cidade. E nós da equipe da TV Alfenas viemos atrás dos responsáveis para saber quais providências serão tomadas nesses dois lugares. Nós viemos ao canil municipal com o intuito de visitar o veterinário responsável pelo canil, mas ele não se encontra no local. Ele visita o canil apenas duas vezes por semana para vistoriar 60 animais. A possível junção do Parque Municipal com o canil municipal rendeu alguns protestos na Prefeitura de Alfenas. A mudança do canil, colocando-o junto aos animais silvestres, foi motivo de indignação da população que frequentava e voltará a frequentar o Parque Municipal após as reformas. E se no canil municipal o veterinário responsável não se encontrava no local, aqui no Parque Municipal da cidade, a veterinária Andréia não quis dar entrevista. A veterinária responsável pelo Parque Municipal, Andréia, só falaria com a imprensa após o pronunciamento do procurador do município, José Ricardo. Nós viemos à procuradoria para falar um pouco sobre a situação do Parque Municipal e do canil municipal. José Ricardo, o Parque Municipal será reformado? Hoje o município reforma sim, desde 2007 iniciada uma reforma, porém teve uma intervenção do IBAMA, juntamente com a gente e atendida pelo município, para que seja tratada a situação dos abrigos onde se encontram os animais hoje. O zoológico passou por uma situação onde foi criado sem muitas regras pelos órgãos de meio ambiente e agora estão sendo adaptadas a essas regras. Ou seja, os abrigos devem oferecer uma qualidade de vida para os animais, que seja adequada e também para aqueles que têm acessibilidade, ou seja, a população. Então a gente está trabalhando com muito cuidado, tem uma empresa já que está fazendo toda a obra hoje, primordialmente, que seria o abrigo dos primatas e o abrigo dos felinos e, posteriormente, abrigo de passagem de animais, também a sede administrativa e acessibilidade da população. E o canil, ele será unido ao Parque Municipal? Não, isso na realidade, o que ocorreu? A associação de animais, protetoras de animais, teve essa iniciativa discutindo isso com o prefeito, a possível ida do canil para o zoológico, mas é um questionamento que foi uma ideia somente e é uma ideia que não pode ser acatada. Essa ideia, ela tem que ser discutida em um outro local, o local do zoológico não vai ser o local onde vai ser colocado o canil, o canil não pode ficar ali, o IBAMA não deixa com que isso aconteça, o IBAMA é contra e é contra justamente por causa de uma série de situações. Não podemos levar os animais que são encontrados, possivelmente, na rua e que tenham qualquer tipo de vulnerabilidade, doenças ou qualquer tipo de situação, ser levado para os animais silvestres e selvagens. Tendo em vista que nós estamos com um projeto, junto com o governo federal, para colocar uma escola técnica dentro de Alfenas e ela precisaria de uma dimensão, de uma localidade que fosse assíduo ao próprio desenvolvimento intelectual e prático dessa escola técnica. E o local seria o local onde hoje se encontra o canil, que é um local de 42 mil metros quadrados, que pode oferecer tanto desenvolvimento intelectual como prático, no que diz respeito às escolas técnicas e o canil estaria nessa localidade, menos aproveitável para o município. Então, visando uma qualidade melhor da população, onde se encontra hoje o canil, que é numa área da cidade que pode ser desenvolvida, que tem empresas naquela localidade, então foi se discutido isso, mas a ideia foi apenas uma ideia, então essa situação não vai ocorrer. Nós estamos tentando encontrar um local mais adequado para os animais, em parceria com a Associação Protetora dos Animais, isso está sendo discutido, até porque o ETEC, que é a escola técnica que possivelmente nós estamos trazendo, ainda não está definido. Associação Protetora dos Animais, isso está sendo discutido, ainda não está definido.